A Escola Superior de Tecnologia e Gestão e o Instituto Superior de Engenharia do Porto, conjuntamente com a Sociedade Portuguesa de Estatística, estão a organizar o 24º Congresso da CPE. Este tipo de evento é de uma importância fundamental e relevante para a internacionalização do Politécnico do Porto, uma vez que vamos contar com participantes e oradores de vários países e onde irão ser discutidos temas de uma importância global. Este é o 24º Congresso da Sociedade Portuguesa de Estatística. A estatística é, como todos sabem, indispensável na nossa vida. A estatística é a ciência que recolhe e trata os dados e permite transformar os dados em factos que depois utilizamos no dia a dia. A estatística mudou durante os últimos 200 anos. E agora estamos vivendo em um mundo que é caracterizado por dois palavras. A primeira palavra é globalização, e a segunda palavra é digitização. Que significa que estatística e estatísticos estão trabalhando em um ambiente completamente diferente comparado a 20 anos atrás. E estamos enfrentando algumas revolutions. A primeira palavra é a bem-vinda revolução da data. Então, nós estamos envolvidos por dados que nós produzimos, todas as nossas máquinas e tal. E, ligado a isso, é a segunda revolução, que é uma revolução sobre metodologias, artificial inteligência e tal. E a terceira revolução é uma revolução sobre, eu diria, confiança, ou uma poderia dizer, confiança. O que significa que as pessoas nas sociedades brasileiras, elas são tão confusas com toda a informação que estão ao lado deles, como oceãs, que elas perdiam orientação. E esse é o ponto de entrada para a total de confusão contra todos e todas. Então, a pergunta para os estatísticos é, como usar a mais modernas metodologias, tecnologias, com a riqueza e riqueza de dados que nós temos em mão, para produzir fatos que são confusos, e que são confusos por lei. E isso pode ser feito apenas através de verificações, de princípios éticos, que são examinados, sejam respeitados ou não. Então, nós precisamos de um tipo de forma de trabalhar, não sendo apenas de dados científicos e de dados engenheiros, mas nós precisamos de entender que a qualidade de informação é finalmente a fissão para o objetivo de hoje em sociedade.